Água Água Cara, no máximo, nenhum carinho você pode tomar Se você largou, você está sozinho Só tem o seu amigo do lado ou outro atleta, tá? Basicamente isso Quando segue 59 minutos Cuidado a largada, gente Proplô, proplô, proplô 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 Segunda volta, hein? Proplô 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 Bora, quinta volta Bora, sexta volta Começando Uhul Sétima volta Bora Bora Oitava volta Os atletas já se reunindo Proplô 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 Largada aí, ó. Décima sexta. Ninguém dorme, ninguém dorme. Bora! Bora! Já chegou, já chegou. Demetrius. Tá meio que tu tá aqui. Tô. Só sete na décima sexta volta. Let's go! Falta 20. Bora, galera. Vocês são foda. Ninguém dorme! Volta 22. Os mesmos cinco aí na parada. Vamos ver assim, vamos ver assim. Volta de número 23, galera. Os mesmos cinco na parada. Cuidado, hein. Tão dançado, cuidado com os buracos. Vamos chegar inteiro. A gente tem mais jogo aí, tá bom? Bora lá! É, Pé! É, Pé! É, Pé! É, Pé! É, Pé! É, Pé! O recorde brasileiro está aí, na porta desses caras aí, ó. Volta 29, partiu três. Jandosa, Jandosa, Leandro, Davidson, vem recorde desses três aí, Jandosa, Davidson e Leandro, os três estão igualando o recorde nesse momento. A história tá sendo escrita, galera. Bora, ministro! 31! Puta que pariu! Bora! Galera, volta 33, Jandosa e Leandro. Falta cinco segundos pra largada. Cara, impressionante o que tá rolando aqui, galera. Fora a treta, gente! Fora a treta! Que impressionante o que tá rolando aqui, galera. Que impressionante o que tá rolando aqui, galera. Fora! Sorria, você está sendo filmado. Uhul! Uhul! Show! Jandosa, campeão, recordista, 33 voltas. Segundo colocado, Leandro, 32 voltas. Terceiro colocado, David. Davidson, foi mal. 31 voltas. E essa prova tem requinte de crueldades. O Leandro e o Davidson, que não venceram a prova, são os caras que mais deram volta. Esses três aqui são os caras que mais deram volta nesse formato no Brasil. O grande troféu para o nosso grande campeão. Isso aí! Parabéns! Essa galera fez história hoje, galera. Esqueci, peraí, peraí. Chiquinho tem mais um presente. Opa! Eu acho que tem barulho o presente. O campeão da prova leva um sininho. Só que eu vou fazer uma mudança por minha conta, tá? Esse sininho é novinho. Não tem história ainda, tá? Não tem. Eu vou levar o meu bloco. Eu ia ferro. Ah! Deu um beijinho na testa também. Deu um beijinho na testa também. E aí! Dos três, dos três, dos três. Dos três, que era bom, foi prometido. Aê, moleque! Ó a biúda. Essa galera aí é animal. Ninguém dorme! A 11 minutos, quem quer dar uma volta? Esses são os novos recordistas nacionais. Aê, ó! O senhor! Acaba aí, não, hein? Primeiro ganha mais uma sexta aqui no seu prate. Opa! Tem que ter um urso em casa, amiga.